Muito bem, agora a gente vai falar sobre uma exposição, a Mostra Itinerante USP 90 Anos, exatamente, para falar sobre os 90 anos dessa importantíssima universidade do Estado de São Paulo, nove décadas, hein, pessoal? Quase um século. Por esse motivo, vamos conversar de forma remota com o professor Luiz Fábio Silveira, do Museu de Zoologia e um dos curadores da exposição. Ótimo dia, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Bom dia, bom dia a você e a todos os seus, a sua plateia, a sua assistência aí na TV Alesp. Ótimo dia, professor. Então, vamos começar falando. Essa exposição começa hoje em Ribeirão Preto? Isso, essa é uma iniciativa muito interessante da reitoria da Universidade de São Paulo, dentro desse bojo da comemoração dos 90 anos da USP, e a USP possui quatro museus estatutários, os quatro museus que pertencem à universidade, que são museus que têm exposições e acervos de classe mundial, de materiais importantíssimos e únicos no mundo. Então, houve essa iniciativa da reitoria de fazer com que os quatro museus viajassem pelos campi do interior, os sete campi do interior do Estado de São Paulo, levando a parte desse acervo e dentro de uma ideia de inovação também, onde a nossa plateia, e aí é uma exposição como a USP também, uma exposição pública e aberta a toda a população, para que as pessoas possam, primeiro, conhecer um pouco do acervo, e segundo, o que a gente deseja muito é que elas fiquem tentadas a vir conhecer de fato os nossos acervos aqui na cidade de São Paulo. Professor, agora é importante a gente falar que há uma exposição itinerante, então, essa exposição permanece em Rio Preto até que dia? Ela é inaugurada hoje em Ribeirão Preto, ela vai ficar por um mês em cada um dos campi do interior de São Paulo, então, hoje, a partir das 16 horas, a exposição será inaugurada e já fica o convite aqui para todas as pessoas de Ribeirão Preto e região, para que, nesse primeiro momento, venham conhecer um pouco dos museus, um pouco do nosso acervo e um pouco dessa iniciativa de inovação que a Universidade de São Paulo está trazendo, de virtualizar as exposições, então, o visitante não vai ter só o contato com o objeto em si, com peças dos nossos acervos, mas também, numa iniciativa muito inovadora, de poder ver, através da realidade virtual, de conhecer os quatro museus estatutários da USP. E aí, de Ribeirão, ela parte para outros sete campos da USP, o próximo vai ser em Pirassununga, terminando aqui na capital paulista, aí o senhor vai trazer para a gente quando que vai se encerrar, mas fala para a gente quais são esses outros campos, além de Pirassununga e São Paulo. Sim, a gente tem Pirassununga, Piracicaba, tem Lorena, tem Ribeirão, por onde está começando, hoje tem Bauru e aí se encerra no campus da Universidade de São Paulo, porque alguns desses museus estatutários não estão no campus, não estão ali no Butantan, e a gente vai reunir toda essa exposição ali no campus também, para permitir que mais gente venha conhecer os museus da Universidade de São Paulo. E aí, quando que ela chega em São Paulo? Até dezembro, a gente está itinerando com a exposição, então a gente vai estar circulando por todas as cidades onde a Universidade de São Paulo tem os seus campos, e em dezembro a gente encerra aqui no Butantan. Perfeito, vamos trazer um pouco mais, né, professor? É importante a gente falar sobre quem visitar, o que vai poder acompanhar. Vamos dar um spoiler. Olha, não é porque eu participei, fui um dos membros do comitê curatorial dessa exposição, mas ela está linda, ela está incrível. Então, assim, da nossa parte do Museu de Zoologia, o visitante vai poder entrar em contato com fósseis de dinossauros de mais de 120 milhões de anos, com insetos fósseis que são interessantíssimos, com um pouco da diversidade recente desses animais também. No Museu Paulista, né, também conhecido como Museu do Ipiranga, também da Universidade de São Paulo, o visitante vai poder ter um acesso muito interessante às principais salas do museu, né, nessa exposição de realidade virtual. No MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia, eles vão poder ver como é feita uma extravação arqueológica, com várias peças ali sendo mostradas, também uma parte de arte plumária dos nossos povos originários, que é belíssima, é incrivelmente bonita, e o Museu de Arte Contemporânea vai ter também algumas peças, como uma réplica de um escultor famoso, o Bottione, que vai estar disponível para que as pessoas possam ter esse primeiro contato. Então, a ideia é de democratizar a cultura ainda mais, né, dentro da Universidade de São Paulo, e de chamar pessoas que eventualmente não têm a possibilidade de conhecer esses museus, de ter uma proximidade com os museus, de ter um primeiro contato, e de fato de virem a conhecer os museus aqui na cidade de São Paulo. E aí, paralelo a todas essas mostras que a gente está falando agora aqui, que o professor está trazendo para a gente, vão acontecer seminários e atividades educativas, perdão, também, professor? Exatamente, não dá para a gente, a gente não pode receber, né, Mariana, todas as escolas e todas as pessoas que vão nessa exposição, que, de novo, eu repito, é gratuita, está aberta a todos os públicos, sem um receptivo, né, sem que a gente tenha monitores treinados para que a experiência do visitante seja a mais bem aproveitada possível. Então, durante todo esse ano que a exposição vai itinerar, nós teremos aí toda uma equipe de monitores preparada para receber os visitantes e uma série de seminários e de eventos que irão acontecer nos campi, justamente para aproximar, para trazer o conhecimento e essa cultura das exposições que nós temos mais próxima do maior número possível de pessoas no estado de São Paulo. Agora, professor, não podemos deixar de falar, há quase um século, né, da Universidade de São Paulo, uma das mais importantes universidades, não só aqui do nosso estado, mas também do nosso país e do mundo. Como é, então, como está sendo, pensar, participar dessa curadoria, dessa parte tão importante e dessa programação de aniversário da USP? Olha, Mariana, de fato, a Universidade de São Paulo não é só um orgulho para o estado de São Paulo, né, é um orgulho para o Brasil, a gente tem uma das 100 melhores universidades do planeta, não é pouca coisa, e sendo pública, gratuita e de acesso, né, que atende mais de 90 mil alunos que vêm de todo o Brasil e de várias partes do mundo. Então, extravasar o conhecimento, né, fazer a extroversão do conhecimento produzido na Universidade de São Paulo para um público cada vez mais diverso é uma missão que a gente tem cotidianamente, né, é quase que um mantra que nós temos dentro da universidade. Então, é muito importante que a exposição seja, de fato, uma pontinha, né, uma pequena introdução desses tesouros da Universidade de São Paulo e que estimule as pessoas a se aprofundarem e quererem conhecer mais sobre uma universidade que é delas, né, uma universidade pública que pertence a todos os cidadãos de São Paulo e a todo o Brasil. Muito bem, professor, gostaria de agradecer demais sua presença no Estúdio Alespe de hoje, todos os esclarecimentos, parabenizar mais uma vez pela curadoria e pela montagem dessa exposição belíssima. Conversamos com o professor Luiz Fábio Silveira, do Museu de Zoologia. Eu que agradeço, Mariana, eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para a gente divulgar a exposição e eu sei que a audiência de vocês é bem grande e bem espalhada pelo Estado, então, assim, eu peço que as pessoas realmente vão à exposição, venham, conheçam, se encantem, aprendam e tenham a Universidade de São Paulo como parte da vida delas, que é o nosso desejo. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero vê-los todos pelo sete campos aí da Universidade em breve. Nós é que agradecemos. Ótimo dia, professor. Obrigado para vocês também.